Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ariadne Ferreira Leituras, hoje nós faremos a leitura de um trecho, um capítulo do livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é considerada a psicóloga do plano espiritual, é a mentora de Divaldo Pereira Franco. Vamos lá. O carinho e respeito contínuos não representarão a oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgatem sucessos e comprometimentos perturbadores. Existem genitores que apenas procriam, fugindo a responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com a severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência em forma da presença da culpa neles gravada. Auxiliá-los por todos os meios ao alcance é mistério indeclinável que o filho deve ofertar com extremos de devotamento e renúncias. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos progenitores, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ninguém se vincula a outrem através dos vigorosos liames do corpo somático, da família, sem justas, ponderosas razões. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem. Eis o impositivo que ninguém pode julgar lícito, postergar. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, se eles a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com alegria e consideração. Se enfermos, com assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-se aqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução. Como o mínimo que podes dispensar-lhes expressão do dever de que te encontras investidos. Bom dia, fica essa reflexão. Muita paz e muita luz a todos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperte a sininho das notificações para receber novos vídeos. Um abraço, tudo de bom. Muita luz na caminhada. Um abraço aí para o Fernando, lá de Portugal, que está há mais de um ano, todos os dias, comentando os meus vídeos, interagindo comigo. Eu sou muito grata a todos os novos inscritos, a todos os amigos que estão chegando, né? As amizades que eu estou fazendo, os criadores de conteúdo, as pessoas em geral que têm me procurado, né? Que gostam dos meus vídeos, que estão curtindo, né? Vamos dizer assim, esse meu trabalho. Muito obrigada pelo apoio, tudo de bom aí. Que Deus nos fortaleça na caminhada, né? Difícil é, mas nós não devemos desistir. Um abraço. Vim com Deus.